Em Rondônia, nesta segunda-feira, dia 27, foi divulgado um boletim sobre o número de casos de malária, um alerta, pois de acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, houve um aumento de quase 40% nos últimos três anos, mas Rolim de Moura continua sem registros de casos da doença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto